Era isso que vocês queriam, é? Hein? Peraí que eu vou soltar a batida aqui Era isso que vocês queriam, é? Então, joga pra cima, pra cima E bate na mão na mão, bate na mão na mão É o outro rei e a galera vai no rol É o outro rei e a galera vai no rol Hein? 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 Então, bora começar, bora começar, bora começar Bora começar, bora começar Fultigado, fultigado 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso?